É pô, vai do meio, vai do meio, agora é eu, agora é eu, venha, vai lá Johnny, eu tô com a vida cheinha nós, empurra, empurra, empurra Johnny, calma Que é o outro bando ali, é fazer igual a eles, a gente fica ver mesmo, é, ei Matheus, tu tá com medo Então tá bom, tá bom, eu não mudo minha espira, eita peixe, tu é que tá deitado, sai, sai, sai E trevador já, boa, também, boa, foi só assistir, beleza Acabei de chegar, tem uma desejura que tá meio, olha aqui, eu vou olhar a briga de longe Ih, Johnny, ira da p***, eu tô traumatizado velho, é lá, passou raspando na de quebra-perna É dois, velho, que lindo, hein, p*** Caralho E esse chamado me empurrou, me empurrou por cima de mim, velho Mas ele tava, ele tinha acabado de usar a mordida de quebra-perna Mas empurdeu, p*** Eita que eu tô, ah, eita que agora a adrenalina começou É o das forças pretas, né É, o da cabeça amarela Matheus, cuidado Pode eles se acertarem aí, velho Dói, viu, tinha a visão não, mas dói Eita, se acertar Cuidado Quando vocês der a investida, dá uma cabeçada, que eles já passam de vocês e não conseguem perder Eu acho que eles são dois Tarbossauros É mais fácil de matar Independente do que eles forem, eles tem menos defesa É, Thiago Mas eles são uma das que não tem defesa É a mesma estratégia de ataque lá do... Ó Como é, Eduardo? Ih, agora acertou Que ainda quero um, depois outro, depois outro Sim, é isso que a gente tá fazendo Dá uma investida Uma cabeçada e uma rabada pra sair É o Eduardo, eu, Thiago e Matheus Eu não vou, eu não vou ficar dando essa... Ih, tá Thiago Caraca, velho Mas ele perdeu muita vida, agora eu vou embora Correu atrás do Eduardo Agora tá sozinho aqui o Hex, tá sozinho aqui Eu vou ficar recuperando a vida aqui, dá pra matar Ele tá vermelho Tá muito vermelho Só beitando Só beitando Eu levei uma dentada aqui, tô bonitão Calma aí Não vai agora não, deixa ele usar a quebra-pé Só beita Investida, cabeçada e rabada Será que dá? No mínimo dá a cabeçada depois Daí depois ela é vestida Assim Caraca, velho De boa Quem? Foi quem que usou? Foi o... Quem tocou? Boa, Eduardo Vou ter que curar um pouco também Ah lá, usou e alguém dá... Ah não Não, não Não pode deixar... Tem que tá um de nós ali pra ajudar esses dois Não, vou ficar vigiando então Agora é hora de dar uma investida nele Vamos dar no feito também Ah, agora não dá mais não Não, era pra dar quando ele morreu Eita, Diogo Eita, Diogo Eita, Diogo Boa, Matheus Eita, Matheus Sai, 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 sai Boa, boa demais, boa demais Boa Quando ele dá uma mordida de quebrar a perna Pô, vocês vão dele Só na bunda Só na bunda Sim, só na bunda Olha lá, 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 lá Quase não fica a descosta pra mim Poxa, quem ia, véi? É, o Matheus que passou na minha frente eu ia Ah, foi mal Vou esperar vocês virem aí Porque eu achei que você tava recuperando vida, Eduardo Você tá medindo Boa, Eduardo, boa demais Agora eu tenho que sair Vou furar um pouco É bom ficar... É bom ficar fazendo ver eles como ficarem um pouquinho Espera aí, meu filho Toma, levei Vou furar um pouquinho aqui, véi Levei, mas agora... Não vou me deixar tãozinho, é? Não, tô aqui Matheus fica com o Thiago aí Não ataca não, só vai dando rapada Não dá pra atacar mesmo, não Só me costa um pro outro Minha vida tá subindo rápido aqui Vou furar pelo menos metal Eita, que lag estranho da porra Pra mim tá normal Pra mim também Não, mas não é lag É como se fosse... Eles se acertaram Oi Será que sou certo? Opa! Errei, mas beleza Errou Mas mesmo, pelo menos não me acertaram Ele tá naquele negocinho ali, ó Duplinho Lá vai, lá vai, lá vai Tô vendo Ó, ele usou Não Eu não tava com a investida carregada Não vou me arriscar agora com essa vida assim não Ele tava em... Depois de muito bate-boca Porque vai todo mundo ao mesmo tempo E não dá pra ir, véi Eu vou sair Depois do Eduardo Não, depois de quem o que, pô? Vou sair pra recargar a estrada Ó, tô aqui Beleza Tem que ir um controlar aí, ó Se acertaram Pessoal bonito de aumentar o dano, não foi? Não foi Não ataca agora Eu tô dando rabada na fuça dele Eu tô dando rabada na fuça dele Não ataca agora, deixa que dá um tempo Deixa acabar esse... Pera aí, não... Não fique passando na minha frente aí, não, véi Ó, lá foi ele Fica rodando o bicho, só... Só ataca se ele usar, que é pra pé Eita 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 zitten Ele vai morrer agora mrp febou, véi Fébou, véi Caraca, gentleman Travou, véi Braga Ele vai morrer agora Precisa zt Caraca Eita Eita Travou, véi Eita Eita 무� uh Mordei o amigo. Mordei duas vezes o amigo. Ele tá fudido. Calma que a gente vai matar ele. Relaxa. Dá mais um ali. Boa Matheus. Matheus bateu o freco do caixão. Essa porra. O que eu ia de meio? Foi mal, velho. Quando vê que tá indo um, sai de pé. Alguns momentos depois. Antes dele agachar. Vai, vai Johnny. Investida. Antes dele agachar. Pua, 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 pua. Vai, vai. Tem que manter empurrando ele. Não deixa ele agachar. Não deixa ele agachar. Fica empurrando ele, nem que você engano com a cabeçada. Vai quebrar a perna de um. Empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra. Pera, 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 pera. Eita porra. Empurrando tá porra. Não, 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 não. Até peste. Empurra, empurra. Continua, continuo, continuo. Empurra. Agachou não. Vai, vai, vai. Empurra ele, empurra ele. Eita porra. Não morreu. E eu que vou morrer na verdade. Quem vai morrer só eu também nessa brincadeira. Mas empurra, 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 empurra. Eita porra. Eita porra. Agora eu, venha. Vai lá, Johnny. Eita porra com a vida cheinha. Empurra, 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 empurra Johnny. Calma. Calma. Não deixa ele agachar não. Calma. Calma o quê, Edu? Tem timing com isso daí, não? Ele tá correndo porra. Ele não vai sentar não. Agachou. Rápido, rápido, rápido. Vem outro, vem outro, vem outro. Eita. Corre, corre. Sai, sai, sai. Tomei uma na cabeça. Agora é que eu vou sair desse trabalho. Não, é brincadeira. É brincadeira isso aí, cara. Ele nem vermelhou nem nada. Vermelhou ali a lateral dele. E ele tá brincando ainda. Tiago. A gente se aceitou muito também, galera. Pois é. Boa, me deram uma investida filha. Se mexendo. Caraca, o bicho fica dribando nós. Tá lagando, velho. Ei, Eduardo. Tu não viu eu investindo não, velho. Eu também. Tu levou o dano disso aí? Eu levei, pô. Caraca. Mas tu acertou em mim? Não sei, eu sei que tu me acertou. Eu acertei o anadono pra mim aqui. Boa. Eita. Eita, Matheus. Caraca, como é que fode, velho? Tá vermelho. Tá vermelho. Quando foi alguém dar investidadinho? Pra não dar ruim. Eu avisei. Como é que tu avisou? Avisei. Boa. Correi. Boa. 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 Perrocou o. Foi acertando em tu, amor. Por que esse cara tão se acertando? Ele tá vermelhado. Eu vou dar um anejo. Ele tá, mas ele vai sentar. Agachou, agachou. Boa, boa. Boa, tá muito vermelho já. Agora ele vai se agachar. Não deixamos não. Cuidado pra não se acertar agora. Espera ele se agachar e vai. Tô furando minha vida. Se ele agachar, eu vou de todo esse lado aqui. Caralho, descobri uma tática, velho. Tá bom pra matar a nova. Errou. Eu vou. Ê, rapaz. Eu vou, Thiago. Agora eu. Boa, Johnny. Agora eu vou. Espera. É, Eduardo. Se tu levar um, acho que tu morre. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vai, Matheus. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É porque ele tinha acabado. Eu morro, game vestida? Que porra foi essa? É porque ele tinha acabado. Eu vou, Gabriel. Boa. Boa, Johnny. Matamos. Caralho, Dom. Matamos o Peba, bicho. É só não deixar o Peba. Mataram o Peba, velho. Pode botar nos Laders. Especialistas em matar a Nodon. Pode botar nos Laders especialistas em matar a Nodon.